E você pode fazer assim, ó, glória a Deus, aleluia, Senhor, nós te louvamos, meu Pai! Fica assim comigo! Eu creio, basta você crer, basta receber, basta acreditar nas promessas de Deus pra você. Eu creio, basta você crer, basta receber, basta acreditar nas promessas de Deus pra você receber. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio e posso receber as promessas de Deus pra você. Eu creio, eu creio, basta você crer, basta receber, basta acreditar nas promessas de Deus pra você. Eu creio, basta você crer, basta receber, basta acreditar nas promessas de Deus pra você. Receba, levante suas mãos pro céu, receba, receba nesta noite, receba as promessas de Deus pra você. Receba, receba, receba pra sua família, receba pra sua casa nesta noite, receba as bênçãos do Senhor. As promessas de Deus pra você serão. Aleluia, Senhor!